Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla, eu sou professora da FIAP, do aula de Design Thinking Experiência do Usuário lá e tô aqui pra falar justamente com vocês sobre Design Thinking. E pra eu explicar pra vocês o que é o Design Thinking, eu preciso primeiro que vocês entendam que é bem literal, é o pensamento do designer. Logo, deve ter alguma coisa específica, alguma coisa especial nesse jeito que os designers pensam que vale a pena a gente usar quando a gente precisa criar alguma coisa, quando a gente precisa entender algum problema, quando a gente precisa entender nossos usuários. Então vamos primeiro entender o que que acontece. Pra você entender o que que é o Design Thinking, pensa sempre que a grande sacada do Design Thinking é que a gente não vai direto pra solução, primeiro a gente pensa no problema. A gente só vai propor uma solução, pensar em como a gente resolve aquilo quando a gente efetivamente entender o problema, bem profundamente, é o que a gente chama de imersão. Então é isso que acontece basicamente. Vai ter sempre dois contextos, o contexto do problema e o contexto da solução. A gente sempre dá muita atenção pro contexto do problema. E aí tem dois verbos que você precisa aprender sobre Design Thinking. Expansão e conversão. Quando a gente tá no problema, a gente já vai ter uma perspectiva bem fechada. A nossa ideia é sempre fazer uma expansão, abrir o máximo possível a nossa perspectiva, pra que a gente possa entender efetivamente esse problema e aí sim propor soluções inovadoras. Quanto menos você expande, quanto menos você abre a sua perspectiva, o que vai acontecer naturalmente é que você vai propor soluções mais óbvias. Tá errado? Claro que não. Mas se você tá buscando inovação, o que você tem que fazer efetivamente é abrir a sua perspectiva sobre o problema, entender o máximo possível o que ele é, entender melhor os seus usuários, pra daí sim você propor uma solução. E aí o segredo, quando a gente tá na parte da solução, é que a gente também precisa expandir a nossa perspectiva. Porque você não tem como me garantir que a sua primeira ideia é a ideia mais genial do mundo, sem você ter um monte de ideia pra olhar, observar, analisar, criticar, dar feedback. Então quando a gente tá na fase da solução, a gente tem que criar o máximo possível de ideias, por mais absurda que elas sejam. E aí uma coisa muito importante quando você pensa em Design Thinking, não pensa tanto no método, no que você tem que decorar, qual é a etapa certa. O que você tem que ter em mente é que você precisa sempre expandir pra depois convergir. Você nunca vai dar respostas sem primeiro abrir a sua perspectiva. Tanto quando você tá tentando entender o problema, tanto quando você tá tentando propor a solução. Tem, por exemplo, o Design Thinking da escola de Stanford, que é super famoso, são cinco etapas, muito parecido provavelmente com o Design Sprint, então dá pra até fazer uma relação. Mas quais são as etapas? A etapa de entendimento, lembra? Expandir. Depois tem a etapa de definição, você converge. Depois tem a etapa de ideação, você expande de novo. Aí tem a etapa de prototipação, que você escolhe uma das suas ideias pra convergir. E você tem uma quinta etapa, que é a etapa de testes. Porque quando a gente fala de Design Thinking, tem uma coisa muito importante, que é ser centrado no usuário. E o que é ser centrado no usuário? É envolver o usuário em várias etapas e tentar propor uma solução, pensando nas necessidades, motivações e comportamento dele. Então quando a gente tem essas cinco etapas, na etapa de entendimento, ferramenta mais clássica de todas. Conversar com os usuários, fazer uma entrevista, ir lá e perguntar como é que ele se sente, o que ele acha disso, como ele acha que pode melhorar, por que ele acha que ele tem uma necessidade. Tentar entender efetivamente o problema que ele tem. Na fase de definição, o que você tem que definir efetivamente é quem é esse seu usuário, exatamente detalhar isso, as necessidades dele, dessa pesquisa toda gigantesca que você fez. E provavelmente quando você faz muita pesquisa, você abriu a sua perspectiva, você vai ter vários insights. Então é bom que você tome nota desses insights, porque esses insights é um prelúdio das suas ideias. Aí você vai para a etapa de ideação, lembra? Você vai ter que expandir todo esse seu mar de entendimento sobre o problema. Nessa fase, técnica mais clássica de todas, um brainstorm. Brainstorm dando mais é que você pegar um monte de post-it e lembra, escreve um monte de ideia, por mais absurda que ela pareça. Escreve as ideias óbvias, escreve as ideias engraçadas, as ideias que parecem estranhas, as que parecem impossíveis. Só escreve, porque se tudo estiver errado, é só um post-it. Gente, é incrível, você amassa e joga fora, a vida pode continuar. É maravilhoso, não é a sua solução ainda. Então nesse momento, lembra de expandir o máximo que você pode. Beleza, resolveu a ideação? Aí você vai olhar para essas ideias e vai falar, realmente essa ideia era muito ruim, é melhor a gente não levar ela. Essa ideia é muito boa, olha, se eu juntar essa com outra, vai dar para fazer alguma coisa interessante. Dessa análise crítica, você vai provavelmente construir uma solução, aí você vai fazer um protótipo, e aí o conceito de protótipo é construir alguma coisa que você possa testar, que você simule essa experiência que você está propondo, e aí você vai lá e fala, usuário, testa aqui, vamos conversar comigo, vê o que você acha, ele vai te dar um feedback. A partir disso, ou você entende que você validou a sua solução, e aí você segue em frente com ela, ou você vai perceber que de repente ela não está tão boa, você precisa refinar, aí você volta para a etapa de prototipação. Se ela for um fracasso, você volta para a etapa de ideação. Se você perceber que não entendeu bem o problema, você volta lá para o entendimento. E aí outra coisa importante do design thinking é a iteração. É sempre um vai e volta. Não é tão linear assim. Por mais que tenha os cinco etapas sequenciais, você tem que entender que às vezes você volta no meio do caminho, às vezes você avança, você percebeu que valia a pena fazer um protótipo meio rústico só para testar rápido, e aí depois você volta para a pesquisa porque você viu que realmente aquele não era o melhor caminho. Aí o que você tem que ter em mente sempre é expandir, convergir, expandir e convergir. Pessoal, imagina que eu acabei de montar meu time de hackathon. Como é que eu faço para aplicar design thinking nesse processo? Como eu conheço design thinking, vai ser mais fácil. Mas assim, estou lá eu e meu time, tenho umas quatro pessoas junto comigo. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Primeiro, a gente vai tentar entender o desafio do hackathon. O que eles estão propondo que a gente faça uma solução para alguma coisa. Provavelmente vai estar lá. Então a primeira coisa é entender esse desafio. A gente entender o desafio, provavelmente naquele momento, cada um vai ter uma perspectiva, vale a pena todo mundo conversar e falar Ah, eu acho que isso pode ser legal. Ah, acho isso legal. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Todas as informações que a gente conseguir construir junto com as pessoas que a gente está no time. Legal. Depois que a gente fez isso, o que a gente pode fazer é se a gente conseguir fazer uma pesquisa, ia ser excelente. De repente um formulário, você joga lá no seu Facebook, joga lá no seu Twitter, no seu LinkedIn e pede para as pessoas preencherem que tem a ver com aquele problema e aí você consegue fazer perguntas que filtrem se a pessoa preencheu e ela tem... Por exemplo, se você está resolvendo um desafio sobre cachorros, não dá para pegar uma pessoa que não tem cachorro, né? Então você tem que conseguir construir algumas perguntas que filtrem quem é efetivamente o seu público e aí você joga essas perguntas para que as pessoas respondam. E isso vai gerar dados para você analisar e você vai estar aumentando a sua perspectiva. Ainda mais porque são pessoas que nem vão estar envolvidas com o desafio, então elas vão estar respondendo efetivamente as perguntas da perspectiva e da vivência dela. E aí você vai ter uma base de conhecimento. Com isso você vai fazer uma análise, você vai ter alguns insights e aí você vai olhar para todos esses dados e falar, bom, agora eu tenho que entender quem é o usuário desse problema efetivamente. quem são as pessoas desse problema. Aí você vai construir o que a gente chama de persona. Basicamente é uma estrutura que fala de comportamentos dessa persona, dados demográficos e quais são os objetivos dela. Os objetivos da persona sempre atrelados às necessidades que têm a ver com o problema que você está tentando resolver. Aí você constrói esse perfil que representa os seus usuários e a partir disso, lembra, provavelmente você já vai ter algum insight, não perde esses insights, anota no post-it e não confia na sua memória. Porque a gente é ruim de memória, a gente esquece as coisas. Se você tiver alguma ideia, algum insight maravilhoso, anota em algum lugar, registra em algum documento, registra no Evernote, se vocês estiverem usando, Google Drive, Dropbox, mas guarde esses insights porque eles são muito importantes. Depois que você fez isso, você pega esse monte de post-it lindo e maravilhoso, você vai lá e faz um brainstorm, coloca as suas ideias, todo mundo, lembra de novo, várias ideias, seja bem criativo nessa hora para vocês terem volume de ideias e vocês poderem analisar o que faz ou não sentido. A partir disso, provavelmente vocês vão ter que construir a solução, que vai ser com código, vocês vão ter que prototipar, construir a solução digital efetivamente. E aí é a hora de pôr a mão na massa e fazer o Hackathon render porque provavelmente vocês vão estar com um tempo bem curto. Depois, no final, provavelmente o teste de vocês vai se apresentar o projeto, a ideia de vocês, submeter o processo em si e aí vai o teste que vocês vão fazer no Hackathon. E aí